Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que a moçada vai pedir bis Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo Arte cambalhotas, vinte cambalhotas, bravo, bravo Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão pedir bis Que os jovens vão pedir bis